É hoje, dia 2 de julho, dia do bombeiro militar. E como parte das comemorações, ontem centenas de corredores participaram da 11ª Corrida Rústica do Corpo de Bombeiros. Vamos pra rua então, vai! Puxa daqui, estica dali, antes da corrida, aquecimento e alongamento. Pra não dar nenhuma contusão, pra não dar nenhuma cãe, pra não dar nenhum tipo de machucado durante a corrida. Mais de 500 atletas participaram da 11ª Corrida Rústica do Corpo de Bombeiros. E pela frente, eles teriam pouco mais de 6 quilômetros de subidas e descidas. A atividade faz parte das comemorações pelo Dia do Bombeiro Militar. É justamente isso, proporcionar aos atletas e aos bombeiros militares, essa oportunidade de fazer uma atividade física, fazer um bem-estar pra saúde. Com 19 minutos e 12 segundos, Mércio, atleta da cidade de Perdigão, completou o percurso em primeiro lugar geral. Foi um pouco difícil, né? Acaba que tinha dois morros mais fortes, mas como eu estou preparada, não foi assim, não teve essa dificuldade não, né? E feliz por ter conseguido o primeiro lugar. Representando os bombeiros militares, Sargento Siqueira foi o primeiro colocado. Desde que eu ingressei na carreira do Corpo de Bombeiros, eu sempre gostei de praticar esportes. E hoje eu vim ser coroado aqui na cidade de Vinópolis, na primeira corrida rústica aqui. E muito satisfeito, agradecer a Deus por ter me dado saúde pra completar o percurso tranquilo. E esse ano em especial, né, todo o dinheiro arrecadado com as inscrições vai ser destinado pro Colégio Tiradentes pra construção de novas salas de aula. Tá aí, parabéns aos atletas, aos vencedores e principalmente também, né, a toda a corporação do Corpo de Bombeiros no estado de Minas Gerais, que faz um trabalho fantástico, mesmo sabendo, né, a gente sabe das limitações com equipamentos, enfim, mesmo assim trabalhando e fazendo um papel muito importante pra sociedade. Olha que...